São Roque é uma cidade do interior de São Paulo, não muito longe da capital, conhecida por ter muitas plantações de uvas, de frutas, mais conhecida ainda por ter extensas plantações de alcachofra. É uma cidade bonita, tem um clima agradável, mas a mim, pessoalmente, remete a uma lembrança não muito boa, porque foi lá que aconteceu aquele caso do Instituto Royal. Se você não acompanhou, foi aquele enorme resgate de animais que teve aqui no Brasil no ano de 2013, mais especificamente em outubro. Então eu tive que ir para São Roque diversas vezes, enfim, não tenho boas lembranças de ir lá, exceto por algumas pessoas que ajudaram quando a gente estava lá, e uma dessas pessoas se chama Guto Issa, que era vereador da cidade, ajudou bastante os ativistas ali naquela mobilização pelo fim do Instituto Royal ali na cidade de São Roque, e de fato o Instituto foi extinto da cidade, e o Guto Issa hoje em dia é prefeito da cidade de São Roque, e a prefeitura da cidade que ele comanda está sofrendo uma ação na justiça por maus tratos aos animais. O que acontece é que lá em São Roque, anualmente, tem uma festa que, apesar de ser religiosa, é organizada pela igreja matriz da cidade, igreja católica, ela é também organizada pela prefeitura municipal. E dentre as atividades dessa festa está uma tradição bastante cruel, que é colocar dezenas de boi com carroças cheias de lenha, muito, muito pesadas. São os famosos carros de boi, que já deveriam estar extintos há muito tempo. Os bois explorados nessa festa lá de São Roque, eles são trazidos, inclusive, de outras regiões até outros estados e colocam neles cangalhas. Talvez você nunca nem ouviu falar sobre essa palavra, porque realmente era algo que era para ter ficado no passado, mas são equipamentos muito rústicos de madeira pesada, que são colocados ali no pescoço do animal, né? Enfim, eu vou entrar em detalhes aqui, eu tive acesso ao processo que a ONG Animais Importam, do ativista Leandro Ferro, impetrou contra a prefeitura municipal de São Roque e também contra a igreja matriz. Eles querem, a ONG pede em juízo, que essa parte dos bois não seja realizada, que a justiça proíba a realização dessa parte que explora bois. E esses bois são colocados para andar na cidade inteira, quilômetros e quilômetros, ribanceira, descida, carregando essas cargas enormes de madeira que não faz o menor sentido. Tanto que em outra parte da festa, essa mesma madeira é carregada por tratores, né? Não faz sentido colocar os bois pra isso. Mas antes de entrar aqui já nos detalhes aqui que tem no processo, né? Umas fotos, inclusive, eu vou colocar aqui o que eu mandei pro Guto Issa, né? Que eu percebi que ele me seguia no Instagram, me segue ainda. Então eu comecei a segui-lo, porque eu conheci pessoalmente, né? Uma pessoa muito gente boa. Só que hoje, como prefeito da cidade de São Roque, né? Segundo ativistas, ele está irredutível quanto à participação dos bois nessa festa. Então na terça-feira eu mandei o seguinte pra ele. Oi, Guto, tudo bem? Vi que você me segue aqui e lembrei de você da época do Instituto Royal, quando você ainda era vereador. Lembro de você ter nos dado bastante apoio na ocasião. Eu estou com uma nova demanda sobre a sua cidade e tenho certeza que já chegou até você. Essa festa religiosa que acontecerá aí nos próximos dias tem a entrada de carros de lenha com bois carregando este material. Falando abertamente, qual a chance dessa parte da festa não acontecer? Você chegou a estudar essa possibilidade pela questão da crueldade com os animais? E aí ele visualizou ontem, né? Ou alguém da equipe dele, não dá pra afirmar que é ele, e não respondeu. E aí mandei de novo. No aguardo. Não respondeu. Infelizmente, não tive resposta. Bastaria o prefeito, né? Ou alguém aí da igreja lá, católica, falar. Não, beleza. Não vamos fazer a parte dos bois. E a festa segue, normalmente, né? Sem a exploração animal. Mas eles não querem reverter essa situação. Por isso que foi parar na justiça. Ainda não tem resposta se a justiça vai ou não impedir a participação desses animais lá. Mas tem uma grande chance de que impeça, sim, tá? Ó, e no processo tem algumas fotos, ó. Por exemplo, essa é a primeira foto que você vê aí. E na legenda tá assim. Animais arqueados pelo peso das cangalhas, sendo açoitados por varas longas. Então, estes bois, né? Eles passam andando na cidade. E os caras que vão guiando esses animais, eles têm varas de madeira com ferro nas pontas. Então, o processo é longo. Tem diversas páginas e tem diversas fotos atreladas a ele. Tem até essa foto aí da cangalha que eu falei. É esse equipamento aí medieval, né? Que parece mais um equipamento de tortura, realmente. Onde coloca ali em cima do pescoço do animal. E ele fica, chega abaixo, assim, né? Mesmo um boi sendo tão forte, ele chega abaixo de tão pesado. Que é esse equipamento aí que serve pra juntar dois bois ali pra puxar o carro de boi. A participação desses animais na festa, caso a justiça não faça nada, deve acontecer agora, no domingo, às 11 da manhã. Mas eu realmente espero que a justiça lá de São Roque haja. E que esses animais estejam fora dessa festa. Pra que a festa siga, normalmente, nada contra a festa religiosa. Festa, seja ela qual for. Se não fizer mal a ninguém, não tem problema nenhum, né? Lógico. O problema, realmente, é a exploração animal inerente a essa atividade apresentada nesta festa religiosa lá de São Roque. Curta o vídeo. Inscreva-se aqui no canal. E, em breve, eu volto. Um grande abraço. Tchau.